E aí pessoal, tudo bom? Beleza? Sou o João Lobato. Sou o Rafael Pavanel. Se você não conhece nós, é porque você não é inscrito no canal. Então, por favor, se inscreve aí no canal, nos ajude aí a aumentar o nosso número de seguidores para que nós podemos cada vez mais ter visibilidade dentro do YouTube. Então, por favor, se inscreve, curte aí, compartilhe com os amigos. E hoje nós vamos com um livro sobre pregação. Pois é, se você está acompanhando o canal, cada semana aqui é um quadro diferente. Isso aí. E uma vez por mês nós mostramos um livro para vocês. Exatamente. Antigamente era toda semana, então era mais difícil para comprar. Agora, uma vez por mês, dá para dar uma segurada aí. O curso agradece. Então, pessoal, você que já acompanha o quadro literário sabe que nós temos várias playlists aqui. E essa daqui se encaixa exatamente na nossa playlist de homilética e hermenêutica. Isso aí. Você que quer desenvolver um sermão, você prega na sua igreja, você prega aí no seu grupo pequeno, na sua escola bíblica, esse é o livro para você. Esse é um livro extremamente didático, né? Ele está preocupado aqui para mostrar a questão estrutural do texto, né? Ele não vai dar exemplos bíblicos, igual o do Tim Keller, se eu não me engano, ele dá exemplos bíblicos, como montar. Esse aqui ele está preocupado com a questão estrutural do sermão. Exato. Lembrando disso, tá? Então, ele se preocupa muito com... Geraldo, eu acho que justamente isso é o desenvolvimento e a entrega. Isso aí. Não é só o desenvolvimento, como montar o sermão, mas como é que eu entrego esse sermão. É isso aí. Ele é que o autor dele é o Adut Robson, Adatison Robson, né? É. Da editora Shed Publicações. É isso aí. É um livro legal e a gente vai mostrar para vocês os detalhes dessa obra aí, então. É uma capinha bem simples, né? Sim. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem uma folha com uma caneta aqui. No fundo aqui, né? É. Tá aqui, então, a pregação bíblica, né? O desenvolvimento e a entrega de sermões expositivos da Shed Publicações. Essa daqui é uma segunda edição ampliada e atualizada. Que tanto que aqui, cara, quando a gente vê, a gente tem um prefácio à segunda edição, que é essa. Sim. E tem um prefácio também à primeira edição. Isso aí. O que eu não entendi foi a colocação técnica aqui, né? Porque fala que é a primeira edição. Eu não sei se é a primeira edição em português. A segunda edição está aqui, ó, 2001, ó. Está aqui em cima. Ah, então foi isso. Publicada pela Backpack Cadê. Mas essa é a publicação original. Eu não entendi muito bem por que eles colocaram isso daí, não. Mas, aparentemente, essa aqui é uma segunda edição que foi revisada e atualizada. Isso. Eu acho que o norte que trouxe para o Brasil já era a segunda edição. Ah, tá. Pode ser. Então, ela é a primeira edição do Brasil, mas a segunda do original. Do original. Ótimo. Então, é isso. É verdade. Faz sentido, né? Faz mais sentido. É um livro que tem 272 páginas. É relativamente grande, porque... Sim. A gente vai mostrar para vocês os detalhes, mas é um livro de passo a passo mesmo, de etapas. O autor se preocupou assim, minucioso aí, para explicar os processos de um sermão e tal. Aqui nós temos o sumário, né, Jair? O sumário nós não vamos hoje fazer aquele... Pegar o sumário e explicar, porque ele deu nomes fictícios para os seus capítulos, né? Então, fica muito difícil de você olhar e entender o que o capítulo vai ter. Então, nós vamos abrir o livro daqui a hoje e vamos fazer um passo a passo aqui mostrando para você como que é o desenvolvimento do livro. E a gente vai comentando aos poucos aí um pouco de conhecimento que a gente já tem de outras coisas e aquilo que o autor está trazendo aí, né? Isso aí. Vamos, então, na página 17, que é o primeiro ponto. Tem dois prefácios, né? Como eu já falei. O primeiro capítulo do livro, então, está aqui na página logo de cara, já na página 17, que o autor vai tratar aqui o argumento a favor da pregação dispositiva. Isso aqui não tem muito segredo, né? Porque o autor vai querer desenvolver o seguinte, olha... Eu já marco com o dedo aí o índice para não perder. O autor vai querer falar o seguinte, olha... Quais são os argumentos? Por que pregar de forma expositiva? Então, o importante é que você já vai sacando aí, pessoal. Já vai vendo aí a diagramação, né? Talvez o pessoal não saiba, né? Mas tem a pregação expositiva, a pregação temática e tem mais uma que eu esqueci o nome. É a textual. Textual. Isso aí. Qual que é a diferença de uma para a outra? Temática é quando você pega um tema, né? Vou falar sobre amor. Então, você vai caçar na Bíblia temas, versículos para justificar o que você quer falar. Isso positivo é você catar uma perícola inteira e você destrinchar essa película trazendo todos os pontos que ele vai trazer. Não precisa ser uma pregação do livro inteiro, mas sim uma película de uma ideia central do que o autor da Bíblia quer falar. E o textual é quando você cata um ou dois versículos e você quer pregar só um ou dois versículos. Não está se importando na questão da película inteira. A textual é bem parecida com a expositiva, né? É tipo uma mini expositiva, vamos colocar assim, né? Então, aqui o autor fala da necessidade de te utilizar desse método expositivo. Aqui ele faz uma definição do que é. Aí ele começa a falar, tipo, olha, é a passagem que governa o seu irmão, não é você. Sim. A pregação expositiva tem muito disso, né? Você não está impondo as suas ideias no texto. Você está extraindo aquilo que o texto está querendo dizer. É o caso da temática, né? Você vai pegar um texto base, só que você vai procurar outros versículos para alimentar a sua informação. Então, você está colocando informação dentro do texto base que você escolheu. O problema desse tipo de pregação é que você corre o risco de colocar pensamentos seus que não é o pensamento bíblico. Isso aí. Então, realmente, às vezes comete esse erro, né? Então, aqui ele fala que o expositor aqui comunica um conceito, veja. Aí ele fala, o conceito vem do texto, né? Essa ideia sempre vem do texto. O conceito é aplicado ao expositor, não o expositor que aplica o conceito ao texto. Então, são essas basicamente a ideia. Na verdade, o nome disso é exegese, né? Exato. Quando você tira a informação do texto. Exatamente. E exegese é quando você enfia a informação dentro do texto, né? É. E aí, no final, cara, ele traz sempre para a leitura aqui, reflexão adicional. Ele traz bastante coisa, cara. Bastante livro. E alguns capítulos, a gente vai ver aqui, que alguns capítulos tem até alguns exercícios para ver se você aprendeu a ideia. O capítulo 2, então, ele chama de qual é a grande ideia. Basicamente, o que o autor quer tratar aqui já tem a ver com qual que é a ideia central do texto que você vai expor, né? Então, do texto tem uma ideia central e você vai desenvolver, vai pegar, talvez, três pontos dessa ideia, ou quatro, ou talvez você quer caminhar para o outro lado, né? Porque dentro de uma película você pode pregar várias subdivisões, né? Então, legal isso, né? Exato. Então, ele fala a importância de uma ideia única do texto. E aqui ele começa, então, a fazer o desenvolvimento também. A definição de uma ideia. Qual é a ideia, né? O que significa uma ideia? Como que você forma uma ideia a partir de um texto? E aqui ele dá alguns exemplos de como você formar essa ideia. Então, vale a pena porque o autor não só te dá uma teoria, mas a gente dá um exemplo prático de como fazer isso, cara. Isso é bem legal, é bem legal mesmo. E aqui, veja, ele te dá os exercícios, olha. Você precisa determinar aqui, no caso, o sujeito, o complemento e você tirar qualquer ideia, então, do texto. Claro que a gente não vai explicar com detalhes o que ele está fazendo, mas vale a pena saber. Mas você compra o livro e eu estudo em casa. Exatamente. E compra lá pelo site da Amazon, né? Lembrando aqui, tudo que você for comprar no site da Amazon, entra no nosso link, que é lá no www.dogrego.com, tem um banner lá, você clicando aqui, vai ser direcionado para a Amazon. E tudo que você comprar depois que você for direcionado, você vai gerar uma pequena comissão aí para nós, para nós melhorar nossos equipamentos. Nós já conseguimos comprar os microfones, né? Estamos tentando comprar os segundos, os microfones agora, para a hora que nós gravar os canal com mais pessoas aqui nos quadros, vai ter melhor qualidade, quem sabe aí futuramente melhorar o nosso cenário, que nós quer fazer um cenário novo, umas câmeras melhores, né? Então, ajude nós comprando lá pela Amazon. Isso aí. Capítulo 3 vai falar das ferramentas do ofício, que como qualquer trabalho, o expositor também tem as ferramentas que ele tem que usar. E aqui ele faz o desenvolvimento em 3 etapas, a gente vai ver que é um capítulo um pouco grande, mas é interessante porque ele fala, escolha a passagem, estude essa passagem e descubra a ideia exegética dessa passagem. E a partir do capítulo 3, então, ele começa a dar as etapas do desenvolvimento. E a gente vai até o final do livro agora só acrescendo essas etapas, vocês vão perceber aí. Dentro desse ponto aqui, gente, olha, unidade de pensamento, a exposição por tópico, a duração do sermão. Isso aqui é importantíssimo, cara. Pergação expositiva, às vezes o cara acha que pode expor o livro inteiro numa noite, né? Exato. E aí não rola. Ou também pegar um versículo só e, ó, 40, 50 minutos... Aí também não é expositivo. Entendeu? Já encheu muita linguiça, não tem necessidade, né? Então, aqui, olha, a etapa, estude sua passagem e coleciona suas anotações. Então, ele vai falar do contexto e como a gente tem que trabalhar o contexto em utilização de lexos, de concordância bíblica, de gramática, de livro de estudo de palavras, dicionário da Bíblia, enciclopédia, comentário. Cara, quem consegue, né, Jean, fazer um sermão se não tiver ferramenta? Não, tem que ter ferramenta. Nós estamos mostrando alguns comentários bíblicos aqui. Lembrando também que nós já mostramos vários livros sobre panorama do novo e do antigo que também ajuda. Tem um comentário bíblico cultural, nós também. Tem várias coisas aqui no canal para ajudar vocês aí a montar um sermão. Então, procura lá nos nossos vídeos, tem as playlists lá e vocês vão ver que tem muito material aí que vocês podem começar adquirindo para melhorar o sermão de vocês. É isso aí. E aí, ele faz o que agora aqui? Depois, verbiografia, outras ferramentas, né? Ele vai dar exemplo aqui, estudo, cd1, coisas. Pode ser falado de gerar aqui, né? Olha, etapa 3 aqui, né? Ao estudar a passagem, relacione as partes entre si, né? Para determinar a ideia exegética, o seu desenvolvimento. Aqui ele fala da ideia de novo, que a gente já viu lá no capítulo 2. E basicamente isso daí, ó. No final aqui, então, ele traz alguma questão, né? Os conceitos utilizados no trabalho, ó. Tudo aquilo que ele já citou. E aí, para a leitura adicional. Então, você tem aqui. Legal que ele dá umas definições, né? Sim. De alguma coisa. Vocês não sabem o que é uma concordância bíblica, mas ele explica ali basicamente o que é. Um contexto, uma diagramação. Legal. Olha, o caminho do texto ao sermão. Agora, então, ele vai falar como que você já descobriu a ideia. Como é que você analisa essa ideia exegética. E aqui ele fala, nós explicamos o que isso significa. Por quê? Você teve a ideia, cara, mas passar essa ideia para o seu público é parte do trabalho, tá vendo? É verdade aquilo que você está falando, de fato? Como que você passa essa ideia? Então, é uma questão que realmente dificulta. Então, o legal de falar o que é verdade é legal com as ferramentas que você tem, né? Porque você não está tirando uma ideia da sua cabeça. Você não está inventando uma coisa, né? Você está concordando com os caras que já estudaram e viram que aquilo faz sentido, né? Exatamente, exatamente. Novamente, exercícios no final, cara. Bem legal. Livro é muito prático para quem quer aprender, de fato. E aqui, no capítulo 5, ele vai falar, então, qual que é o propósito agora do sermão? Para que você está entregando e qual que é o seu propósito? É como a ideia da homilética. A ideia da homilética, exatamente. A ideia da homilética, exatamente. Então, o que isso quer dizer? Isso é verdade? Eu acredito nisso? Sim. Ah, mas que diferença isso faz para a minha vida? O que os pregadores, às vezes, erram, Jean, é expor um texto, até faz a parte exegética, tal, tem uma ideia, mas eu faço o que com isso? Sim. Isso é a parte importante, né? É a aplicação que a gente sempre fala, né? Exatamente, a parte de aplicação aí. Aqui ele fala como que é importante ter um propósito, você precisa determinar o propósito do seu sermão, o que você quer alcançar com aquilo, com aquela exposição, isso é importante também. É, aqui ele até traz, olha, algumas, qual que é o seu alvo? Conhecimento, perspicácia, atitude, habilidade? Então, você tem que usar determinados verbos para aplicar no sermão. Cara, é muito legal, muito prático, cara. Aqui as formas que os sermãos assumem, então, aqui ele vai falar agora do esboço, você já teve a ideia exegética, a ideia homilética, você já é só o propósito, agora você vai fazer um esboço, e ainda não é alimentar o esboço, é só o esboço, ponto 1, ponto 2, ponto 3, aqui ele dá uma ideia de como você pode preparar isso, tá ligado? Bem legal. Trazendo ideias aqui de dedução, desenvolvimento de indução, usando os dois, ou aqui, aquela ideia de sujeito ideia que ele deu, é um livro bem prático, cara, bem prático mesmo, é bem legal, ao princípio, a ser aplicado e tudo mais. Agora, cara, nesse próximo capítulo aqui, a gente tem, olha, ele chama de dando vida aos ossos, né, lembra que o Erujan falou no começo, os capítulos não ajudam, né? Mas a ideia é, você agora já montou o esboço, vamos preencher esse esboço agora. Sim, como? Beleza, tive a ideia central, a ideia central é essa ideia, aí eu subdividi minha ideia em pontos, agora como colocar informações nessas ideias? Como é que eu vou explicar isso do texto e colocar? Essa parte é fundamental também, cara, fundamental, fundamental. E aqui ele fala, né, a definição e a explicação, informações fatuais que você vai usar, que são fatos bíblicos, as citações que você vai colocar no seu sermão, como você fazer isso, a narração, como é que você vai fazer essa narrativa desse sermão, ilustração, você vai usar de ilustração, como é que você vai colocar essas ilustrações? Veja aqui, tem bastante coisa, cara, é bem prático mesmo, e aqui ele traz, tá vendo, uma experiência do orador e do ouvinte, aquilo que você precisa estar aí relacionando para que o sermão seja entregue de forma bem prática aí, cara, bem legal mesmo. Próximo capítulo aqui, passou, ah não, ele tá tratando ainda, ilustração, ah, aqui é legal, como terminar o sermão, como ilustração, uma citação, uma pergunta, uma oração, muita gente opta por várias dessas opções, enquanto você vai finalizar um sermão. Eu defini que eu sempre faço com uma pergunta. É, o Jean, geralmente, quando faz com pergunta, é verdade, então tem várias formas de você finalizar, você pode terminar o sermão com uma orientação específica para a igreja, mostrando a eles uma visualização do quadro prático a respeito daquilo. Agora vem, então, Jean, a vestimenta do pensamento, que você tem tudo isso, mas como é que você entrega esse negócio? E aqui, cara, ele fala de algo legal, ó, você precisa ter um estilo claro, você precisa ter sentenças curtas, você precisa ter uma estrutura simples das frases que você vai colocar, as palavras que você vai usar precisam ser palavras simples, sinônimos. Exato, ó, estilo direto e pessoal, um estilo vívido, né, você tem que pregar com vida também, não basta só ter informação e não passar aquela informação com o coração. O capítulo 10, que é o último, fala aqui, ó, como pregar para que as pessoas ouçam. O Tim Keller, cara, fala muito que é preciso pregar ao coração das pessoas, sabe? E ele vai tratar basicamente disso também, cara, a gente precisa saber falar de uma maneira com que as pessoas nos ouçam, porque senão, ouvir, cara, tem muito a ver com isso aqui, ó, a roupa que você está vestindo, o movimento que você faz, o gesto que você faz. Se você é muito parado lá em cima, a coisa fica muito monótoma. Se você está vestido meio que estranhamente, a pessoa não está prestando muita atenção, você está falando prestando atenção na sua roupa, entendeu? Vai de terno rosa. Exato. Isso aqui, ó, o contato com os olhos. Tem pregador que fica muito preso lendo o texto e esquece de olhar na igreja. É, isso é o mais fácil de cometer em sempre. Exatamente porque quando você está começando, você está preso é o papel ainda, você não tem coragem de sair do papel. É normal. É normal. É melhor fazer isso no começo mesmo, para você não viajar, mas aí com o tempo você vai se dedicando. Exatamente. É muito importante esse desenvolvimento. E aqui, é claro, estamos falando de pregadores, então são pessoas que pregam semanalmente, então se faz necessário esse desenvolvimento. E vai dar exemplo da de técnicas vocais, né? A altura da voz. A altura. Cara, já ouviu aquele... O impacto. Aquele pregador que tem o mesmo tom de voz o sermão inteiro, cara, dá uma canseira. Cansa, cansa. Cara, a pausa é importante, cara. Sim. Muito importante, ó, o ensaio. É mais pausas curtas, não longas, porque ele também acaba cançando, né? E aqui ele faz um resuminho, então, uma última palavra. Bem legal esse livro, tá? Bem legal mesmo. Bom, é isso aí. Como vocês viram, pessoal, a gente avisou, a gente teve um probleminha com a câmera frontal. Sabe o pior? Você falou sobre coisa monota no sermão, nosso vídeo acabou sendo. Se você chegou até aqui, porque tem gente que não chega até o final. É, isso é verdade. É isso aí. Como vocês viram aí, geralmente, enquanto nós estamos mostrando o livro, nós estamos trocando as câmeras. É isso aí. Explicando só que a gente teve um pau nessa câmera frontal aqui e ela não gravou. Ainda bem que a mais difícil gravou, porque era mostrar o livro, né? Exatamente. Então, ficou aí no meio do vídeo, né? Algumas falas nossas, vocês olhando só para o livro. Desculpa, tá? Foi um erro técnico que acontece. Reforçando a aula, né, Jair? Isso aí, reforçando. Quer comprar esse livro? Show de bola. Um livro ótimo aí para você aprender a questão estrutural do sermão. Sabe? Tipo assim, ter ideia de texto do livro é fácil. É. E agora, como colocar isso no papel, que eu acho difícil. E aqui ele vai dar todas as técnicas para você poder fazer isso aí. E o Du Grego recomenda esse livro aí, que é fantástico. Então, para você comprar, compra pelo site da Amazon. Entra no nosso site lá, que é o dugrego.com. Tem um banner lá. Você clica aqui nesse banner e sai direcionado para o site da Amazon. Ou se você pode também entrar no nosso Instagram, né? Ou se não, o Talião de Cabral com nós. Lá no Instagram, lá na nossa bio, tem um link. Você clicando aí vai ser direcionado para outro link. E lá tem lá YouTube, vídeos. Tem lá também, compre pela Amazon. E você comprando por lá também, você vai nos ajudar. Então, compra tudo pela Amazon, que já é uma pequena comissão aí para nós. Isso aí. Então, curta esse vídeo, compartilha com seus colegas. Se inscreve se não estiver inscrito e a gente se vê na próxima. Porque um dia a gente vai comprar um operador de câmbio para nós. Se Deus quiser. Vamos comprar, gente. Pagar para alguém ajudar nós. Valeu, pessoal. Até mais.